Oi, eu sou o Goku E eu sou o Domingos Cadê o lapel? Gravando Oi, Kali, Ká Só que é mamão, só que é mel? Opa, chique, fala pra ela, beleza? Eu sou o Domingos FF, fazendo mais um vídeo pra ficar bem aqui, e é, rapaziada, finalmente, meu parceiro, a Garena fez a boa, tropa, pô, mano, tá maluco, ela tava dando a skin do Tengenho do Zui ali, pra todo mundo dos servidores gringos, só não chegaram pro Brasil, mas finalmente, tropa, skin de graça de Demon Slayer chegaram aqui no servidor VR, tropa, do Brasil, e é, mano, a gente já vai coletar aqui, tá ligado, rapaziada, porque, é claro, mano, que os caras já fez uns bugs, uns métodos sinistros pra gente conseguir essas paradas muito rápido, é isso que a gente vai fazer, demorou, louco? Skin do Zenitsu tá aí, né, daquele jeito, gastando muitos diamantes que vocês tão ligados, como sempre, né, tropa? Naquele evento roubadíssimo, como... Oxi, peraí, uh, livres de ofertas, 4 diamantes, rapaz, a gente tem 6 aqui, mano, primeiro giro? Tipo assim, eu não tô nem tão hypado pra essa skin do Zenitsu, né, porque, tipo assim, né, rapaz, a roupa é da hora, mas, mano, como não tá com a cara do personagem, fica meio paia, né, tropa? Falar pra vocês que eu nunca fui fã de Zenitsu, não, mas depois dessa última temporada aí, mano, o cara tá sério, hein, rapaz? Ele tá diferenciado, viu? Será que a gente consegue ganhar com um giro só, mano, com 4 diamantes? Abre! Vem! 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 Ixi! Ah, dormi, galera! Tá maluca, hein? Sete anos jogando Free Fire, e nesses sete anos é sempre a mesma coisa, você gasta aqui, você vai conseguir os prêmios de pior, do pior, do pior, e a skin principal sempre do último. Você, só quer mamão? Só quer mel? Acha que é fácil fabricar papel? Vai ser, olha só, tropa, eventos, caça de tesouros, opa, aumentou o caça de tesouros aqui, peraí, deixa eu dar um coletar aqui, né, tropa, que não pode esquecer, e tá aqui, mano, troca Demon Slayer, é, mano, a segunda loja, e olha só, rapazada, temos essa mochila aqui, mochila estilo Tanjiro, deixa eu baixar ela também, tropa, mochila, opa, essa mochila aqui também é diferenciada, né, rapazada? Temos o gelo, Demon Slayer, e a skin do Zui, bem, tropa, a skin do Zui a gente tem, tá ligado, rapazada? Mas a gente não tem a skin de gelo, nem a mochila e nem essa máscara, então, mano, é claro que a gente vai fazer aqueles métodos que vocês estão ligados com os caras faz pra gente conseguir coletar, demorou, louco? Não, mas esse 3 é bom, tropa, aí eu vi meu lucro, hehehe, boy, esse gelo aqui eu não tenho, velho, Demon Slayer aqui, Medicine Noiaba, a gente só tem essa skin aqui, tropa, quer ver, mano, armas, arsenal, deixa eu até conferir aqui, louco, granada, granada de gel, eu acho que eu não tenho, ó, tem essa do Zui, Sétimo Aniversário, essa aqui, mano, vou falar desse, caraca, eu tenho bastante skin de gelo pra reparar, tropa, mas olha só, como vocês podem ver, a skin Demon Slayer, a gente não tem, tropa, então, mano, vai ser mec, louco, vai ser mec pra gente, tropa, a gente já tem a skin do Zui, então, oxi, tranquilo, meu parceiro. Bem, então, vamos lá, né, tropa, vamos usar o método ainda que funciona pra gente coletar isso aqui muito rápido, que ainda a Garena não, né, bloqueou, olha só, derrote dois oponentes, fazer buiá uma vez, fazer buiá três vezes, fazer buiá cinco vezes. Velho, vocês são legais, né, tropa, que tem aquele método e vamos ver se ainda funciona, louco. Land, mapa de buiá, uh, mano, acho que ainda funciona, hein, tropa, uh, mec, mec, louco, olha só, o código tá aqui, vou deixar aqui pra vocês, ó, olha só, pega a visão, esse é o código aí, demorou, tropa. Se alguém quiser comentar aí eu fixo, qualquer coisa também eu fixo, só deixa eles nos comentários se eles querem um código. E, mano, essa aqui é a sala do buiá, isso aqui pra dar buiá, tropa, é muito rápido, mano, tipo assim, você pode dar buiá na ranqueada, mas, velho, isso aqui é muito mais rápido, tropa, os caras criou esse bug aqui, sei lá, mano, só. Aí a gente fica aqui nem três segundos, pronto, já deve buiá, já contou um buiá ali pra gente. Esperar o quê? Quatro segundos? Mano, acho que nem isso é, tropa, ó, cheguei aqui, olha lá, é quatro segundos, três, dois, um, zero. Isso, beleza, mec, mec, o monkey do buiá a gente já pegou, tropa, depois só de terminar ele meio que a gente fez jogar a partida, mas isso é tranquilo, né, rapaziada? Fez, louco. Isso, beleza, vamos esperar. Vamos, vamos, quatro, três, dois, um, zero. Isso, beleza, mec, mec. Ih, mano, se pá, acho que a gente consegue pegar o gelo agora, hein, tropa? Uh, louco. Pera aí, mais um buiá, tem que ser cinco, né? Esse aqui vai ser o terceiro. Tranquilo. Vamos, 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 vamos. Engraçado, rapaziada, que muita gente tá querendo essas salas de buiá, tá ligado? Porque a galera mesmo que dá essa opção pro cara criar, então, mano, não tem o que a galera fazer. A galera não dá a opção do pessoal poder criar essa sala, os caras vão e criam mesmo, louco. Aí, vamos dar mais um buiá. E falta só mais o último, tropa. E mec, mano. Beleza? Esperar. Três, dois, um, zero. Cadê eventos? Fala que contou. Fala que contou. Isso, mano. Contou tudo, tropa. Olha só, mano. Só não contou a de derrotar dois oponentes. Beleza, vamos coletar aqui mais dez, mais quinze e mais vinte. Mec. E agora vamos ver aqui em troca de demos ler. E opa, a gente já consegue coletar o gelo ou a mochila ou a massa. O que a gente coleta primeiro, hein, tropa? Aí, coletar o gelo, mano. Aí, beleza, mano. Já conseguimos o gelo muito fácil. Rapaziada, o código tá aí, meu parceiro. O código tá aí. Equipar. Pra conseguir o resto é muito fácil, né, mano? Agora a gente só precisa entrar nas partidas, fazer algumas kills e a mec, mec, meu filho. Lembrando que, mano, a gente vai estrear a nossa primeira partida aqui na ranqueada. Espera aí, vamos ver os aleatóis aí que a gente cai. Eu vou, a boa família. Tranquilidade total, tô me ouvindo aí no rádio. Rapaz, rapaz. Ah, tá ligado, cachorro louco. Ih, caraca, tô usando a primeira vez aqui o paraquedo do mestre. É um gavião, ué. Olha, mano, vocês tão que patente aí no Free Fire? Fala pra mim. Ah, mano, eu tô pegando top global. Que é isso? Que é isso? Peguei mestre ontem, cara. Eu achei que eu ia ser a maior patente aqui. Eu tô pegando, rapaz, não. Eu tô platina, rapaz. E a matina? Eu vou pegar a dina, hein? Nossa, você tá conversando com o mestre aqui agora, tá? Número 3 tá 9 pontos pro mestre. Eu não tenho que ganhar essa. Já é, já é. 9 pontos? Não, vou deixar. Mesmo situação que eu tava ontem. Vou te ajudar, mano. Mano, porque se depender de mim aqui, nós desce de divisão. Você é louco. Não, você é louco. Pode ficar tranquilo, pô. Com nós aqui agora é só regresso, pai. Só regresso. Tá faltando 9 pontos? Relaxa, agora vai faltar 50. Mas eu vou voltar pro Dima. Ô, Beto, você já pegou esse negócio novo de Chegou de Domain Slayer, né? Ou não? Ah, eu peguei o gel. Pegou o quê? O gel. Ah, o gel. Eu também peguei o gel aqui ainda. Você já tem a skin do Zui, já é? Eu não, que eu vou tentar pegar. Não, peguei o gel. Não tinha o gel. Acho que o gel última vez veio pago, não veio não? Foi. Pô, aí eu vi meu lucro. Agora só falta as máquinas só, que é esse dos oito, eu tô jogando aqui. Baixa ainda. Ixi, eu meteu louco aqui. Se eu morrer, vocês me salvem. Não. Vamos ver, pô, não. Vou deitar um. Cara, aqui. Agora sim, deitei um. Calma aí, pai. Não, não sei. Não, não sei. Tem quadros, tem quadros. Será? Deitei um. Pegou, tem um. Ah, eu vou daqui. Ai, tem dois, tem dois, tem dois, tem dois. Meu Deus do céu. Não, me mataram já. Me ajuda aqui, troca, me ajuda aqui, troca. É quantos, é quantos, é quantos? Dois, dois. Já era. Vai, tem bem mais que dois. O cara explodiu ali, louco. Você tá doido, hein? Não, só corre oficial. Só corre oficial. É oficial. Ih, Lucas, quer se matar aí, mano? Esse oficial é doido, esse oficial é doido. Corre, não corre, golopei. Corre, golopei. É três, é três, é três. Golopei, é o nome do cara. Vamos deixar lá, lá, em Potinok de novo. Você tá doido, esse cara amassou ali, filho. Falei, pô, falei. Isso aqui é só regresso. Eu fiz ele no começo da partida que nós ia cair. Me chama aí, mano. Me chama aí, mano. Deixe eu ser pro ouro. Entrou, pega a visão, mano. Como a gente só precisa de aqui, o que é agora, louco. Vou jogar ranqueada, não, troca. Vou jogar esse modo aqui que a Garena lançou, louco. Ó, Arena de Pico. Batalha 2v2 com equipe aleatória. Essa é a equipe com mais pontos vence. É, rapaziada. Mano, tá vários modos aqui que a Garena, o pessoal... Tá criado, então vamos testar isso aqui, louco. Arena. Rapaz, let's go. Ih, tropa, pega a visão, mano. Literalmente é uma arena, mano. Cara, que da hora, tropa. Olha só, eu acho que minha equipe é essa aqui, Arena de Pico. Tá, beleza. Batalha 2v2 com equipe aleatórias. Não, tropa. Que da hora, mano. Opa. Ok, vai ser essa equipe contra a outra, né? Tranquilo. Ataque estendido. Pesquisador. Receba três tipos de upgrade a cada partida. Ah, eu vou colocar esse ataque estendido aqui. Ah, não, pera. Não, pega esse aqui. Pesquisador. Escolher. Olha, dá uma, tropa. Deixa eu ligar o microfone. Boa, boa, meu parceiro. Tá me ouvindo aí, Kla? Katajika, Kla? Bem preparado pro combate mesmo, hein? Tá, vou comprar uma desert. Uma machete. Goleite 3. E é isso. Visão, Kla? Tá me ouvindo aí, meu parceiro? Da Arena. É, a gente tá ouvindo, não, tropa. Beleza, mano. Não, mano. Que da hora, tropa. Que isso? A Arena com sala de gravidade. Olha o cara ali. Eu levei. Boa. Olha o meu time. Não perdeu, não. Não perdeu, não. Não travou tudo aqui, tropa. Calma. Bota só o outro ali, Loco. Leva ele, leva ele, tropa. Leva ele também. Ih, caraca. Meu time tomou só no coco. Pera, meu time tomou no coco, tropa. Tô mostrando aqui, não, mano. Batalha de Arena. Cadê esse cara? Cadê esse cara, tê? Olha lá. Ai. Pera aí, tropa. Tem que dar um tiro no coco desse cara, mano. O cara que vai ficar só ali, ué. Toma. Isso, pô. Vamos, rapaziada. Que da hora, velho. Beleza. Olha, e os caras... Ah, todo mundo com um negócio de bem-murrilho também, rapaziada. Tá, 4, 3, 2, 1, 0. Mano, recomendo você jogar aquela salinha de tabuia e essa aqui, viu, Loco. Ô, pesada. Aí eu vi meu lucro aí. Tá, medalha manchada de sangue, especialista armadura ou mestre da sobrevivência. Ganho 4 respiradas. Não, vou pegar esse aqui, Loco. Aumentar o dano da pistola. Não, pega esse aqui, tropa. Escolher. Beleza. Mais um. E é o mesmo duo, né? Eu acho que tem que ter o mesmo duo aqui pra sempre, sei lá. Beleza, agora vamos comprar a C80 e uma P... Tá. Uma C80 e um MP. Vamos pra cima. Bota as caras nesse cara, deu, pô. Vamos, mano, vamos, mano. Uma arena, uma arena. Estamos com gravidade. Não, essa aqui tá sem gravidade, tropa. Ó, os caras vindo de cara. Oxi, tem zumbi também? Que isso, vem com zumbi, mano. Tá maluco, velho. Tem que fazer dinheiro, então. Ó o cara aqui, ó. Ai, ah, ah, não, mano. Tô sem gel. Não. Nossa, tomei. Caraca, tá sem gel, rapaziada. Aí não. Derrota. Vamos derrotado. Ixi. Não, agora tem que ficar observando, ó. Pega a visão. Beleza. Ah, rapaziada, são vários times, mano. Ah, agora tem... Ah, peguei a visão. Deixa eu observar aqui. Observando. Vamos ver. Volto para a arena da competição. Ó quem tem competido nessa vez aqui nessa arena, tropa. Esses dois aqui contra esses caras, ó. Vamos ver. Ih, levaram. Ih, levou também. Acabou? Ou não? A competição dos mano, tropa. Vixe, meu amor, duro. Opa, agora trocou o mapa, hein? Trocou o cenário. Agora estamos no deserto. Beleza. Invocar zumbi com escudo. Mano, acho que negócio de invocar zumbi é melhor, viu, tropa? Invoquei zumbi aqui agora, mano. Beleza. Se tiver a opção de comprar gelo, vou comprar gelo. Achei que, tipo, era que nem no modo X1, tá ligado? Cada um pegava por causa da mesma arma, tudo. Mas não, tropa. Então, aqui, ó. Opa, loja. Comprar gelo, que é mais importante, tropa. Comprar uma ump e gelo, mano. Gelo. Ump e gelo, é isso, mano. Tem uma catarininha aqui também. Tá, vambora, meu time. Tem que proteger, vambora. Ó, 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 o zumbi. Como escudo, tropa. Pega visão, mano. Espera. Tudo como escudo. Vamos ali, vamos ali. Ó o cara ali, ó. Tem que tomar cuidado com o zumbi aqui também, hein, filho. Você é doido? Deu só um ali, tropa. Tá louco? Sai fora. Se bem que nessa velocidade eu tô correndo aqui, os caras não pegam nunca. Ó, tem um outro aqui, tropa. Tem a mulherzinha ali, velho. Fica ligeiro com ela, rapaz, ó. Pegar ela, mano. Vamos pegar ela, vamos pegar ela. Tá, deixar pra cá. Ué, ela tá ali, tropa. Pegar as costas, mano. Pegar as costas dela, tropa. Aqui, ó. Ah, tem a mulherzinha ainda correndo muito, velho. Ó os dois aqui, tropa. Vou pegar eles, vamos pegar eles daqui, ó. Caramba, meu time morreu, mano. Cê tá de sacanagem que o cara chamou na katana. Eu tô chorando. De novo. Ah, colete. Beleza, capacete. Bastante gelo. E é isso, mano. É isso que eu preciso. Não precisa de guerra muito de ruxo, não. Vambora, meu time. Vamos de novo, tropa. Mesmo esquema, mesmo esquema. Vamos cair ali na frente. Aí, fica até com a arma de ruxo. Agora, lascou, velho. Boa. Aí, o cara do meu time levou. Eu acho que o cara do meu time, né? Não sei. Vamos aí. Vamos na arena. Vamos na arena. Ué, rapaziada. Vamos, mano. É, meu filho. Tá aí, ó. O modo pra completar as kills mais rápido. E ainda pra você treinar essa sensa, seu ruxadão. Cê tá doido?